O distrito de Avencas fica a 30 quilômetros de Marília, a que moram em torno de mil pessoas. A principal atividade é a agricultura, mas tem muita gente que trabalha em Marília, e para isso precisa usar o transporte público, como é o caso do seu Sérgio. Mas o aumento de 35% na tarifa não agradou em nada. Eu estou vendo que está complicando mais ainda a situação aqui, principalmente daqui da cidade, porque já não está tendo mais serviço braçal na roça, porque agora é tudo maquinário. Então fica difícil para o pessoal, ganhando o salário que está ganhando, poder pagar um absurdo, né? Porque está caro, porque daqui ali dá 30 quilômetros. Não convém cobrar tanto, porque você vê o circular que faz Bressane, Paraguaçu, é tudo bem mais barato ainda. E olha a distância, 70 quilômetros. Com o aumento, a passagem vai passar de R$ 4,25 para R$ 5,75. O reajuste passa a vigorar a partir do dia 1º de julho, próxima segunda. A dona Hilda usa o transporte público para levar o filho que tem problemas nas costas. E o médico fica em Marília, então dona Hilda já prepara o bolso. De acordo com uma nota enviada pela administração municipal, a prefeitura não teve outra alternativa a não ser autorizar o aumento, uma vez que a empresa ameaçava abandonar o transporte coletivo nesses distritos. O contrato terminaria agora em julho e os moradores corriam o risco de ficar sem ônibus. A empresa também é responsável pelo transporte dos 1.600 moradores de outro distrito, o de Rosália, distante 40 quilômetros de Marília. Quem mora nesses locais pede para que a mesma empresa que presta o serviço urbano seja responsável pelos distritos. A gente queria que eles olhassem para cá, lembrassem que aqui também tem famílias, tem pessoas humildes e trabalhadores que ganham pouco. Não ganham o suficiente para poder pagar um absurdo uma passagem dessa. Ou a pessoa trabalha ou a pessoa paga passagem. A empresa já foi embora? Já posso sair? Posso. Olha, eles pleiteavam um aumento muito maior, mas eu, o paladino do povo, conseguiu R$ 1,50 só de reajuste. É assim. O povo da empresa está aí de novo. Ai, não, mas aí eu me apresento a voz grossa, roncando. Mas na hora de fazer valer o interesse do povo, é desse jeito que nós temos visto o comportamento para tudo quanto é lá. O que é que esse povo de Rosália quer, rapaz, pegar o ônibus cedo, voltar para casa no horário, sair do serviço, tem que... Não, nós vamos fazer do jeito que nós queremos. Transporte coletivo é idêntico em tudo quanto é lugar. Nós nos fins de semana aqui na cidade de Bauru, muitas linhas, tem gente esperando duas horas no ponto. Ah, não existe isso. Existe? Existe. E a Indurbi sabe, a Associação das Empresas sabe. Mas quantas pessoas estão reclamando? Uma, duas, está vendo? E eu tenho que dar atenção para uma, duas? Não, né? Não. A gente tem que dar atenção para a empresa. Essa que atende ali aos distritos, disse que assumiu a prestação de serviço com autorização de reajuste da tarifa. Diz que desde 2014 não há aumento que tem que manter o trabalho. Os custos, né? O óleo diesel e tal coisa, pneu, a gente sabe, sabe. Mas o principal que dizem apresentar nessa tal planilha de custos é a quantidade ínfima de passageiros. Então larga. Se não tem gente para vocês transportarem, o que é que não deixam de fazer? O que é que pegaram para fazer? São seis linhas disponíveis e 76 passageiros. Está vendo? A conta não bate. Aí desses, 15% pagam só metade da tarifa ou são isentos. A empresa está trabalhando no limite, é o que diz.